Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os presentes que eu comprei pra minha host family. Então como eu já disse em vídeos anteriores, eu vou estar indo como au pair pros Estados Unidos no dia 2 de junho, ficar com a família de Nova York, e eu resolvi comprar alguns presentes pra levar pra eles. Então coisas que nós só encontramos aqui no Brasil, que eu gostaria de presenteá-los, porque eu acredito que por mais que muitas meninas digam que não vale a pena comprar presente pra família, porque eles não ligam, porque eles deixam abandonados, a gente tem que fazer a nossa parte. Então pra começar a quebrar o gelo, pra começar a ter uma boa convivência, nada melhor do que você demonstrar que gastou tempo, que você teve cuidado ao selecionar presentes que eles gostariam, em que você realmente se importa com a convivência de vocês e com o ano que vocês terão pela frente. Então por esse motivo eu resolvi comprar esses presentes, não gastei muito dinheiro, então comprei poucas coisas. E aqui eu vou mostrar só os presentes, tá gente? Fora isso eu pretendo levar algumas comidinhas, alguns doces brasileiros pra eles, mas eu ainda não comprei. E é isso. Então eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, espero que vocês gostem. Então já vão deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando esse sininho aqui pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, gente, que eu comprei pra levar pra minhas host kids foram os gibizinhos da turma da Mônica. Então eu comprei esses dois aqui em inglês, então Mônica and Friends em inglês, e dois em português, porque eu pretendo ler pra eles e ensinar algumas palavras em português, por isso que eu tô levando na versão inglesa e na versão português, aí tô levando um pra cada. Eu acho que isso daqui é a coisa mais tradicional e mais baratinha que a gente pode levar pra eles. Eu aprendi a ler usando os gibizinhos da turma da Mônica, eu cresci lendo esses gibizinhos, então eu queria compartilhar esse valor com eles e por isso eu resolvi comprar isso daqui pra levar. Eu paguei R$6,00 nesse daqui, R$3,50 nesse daqui, R$7,00 nesse, opa, R$7,00 nesse e R$7,00 nesse. Então ao todo eu gastei R$23,50. Então em quatro gibizinhos eu gastei R$23,50, tá bom? Pra minha menina de cinco aninhos eu comprei um presentinho, gente, que toda menina aqui no Brasil gosta de ganhar, que é Melissa. Então Melissa é uma marca que nós temos aqui, tem algumas sedes por aí, mas é nossa, né, do Brasil. E eu acho a coisa mais fofa, porque ela tem um cheirinho delicioso, os modelinhos são super fofos, as crianças adoram. E aí eu comprei pra minha menina, então tá aqui a caixinha. E olha que coisa linda, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que gracinha, gente. Eu comprei um número maior pra dar pra ela usar mais pra frente, porque quando eu chegar em Nova York vai estar no verão. Então com certeza ela vai usar essa sandalinha aqui, ela é a coisa mais fofa da Melissa. E a minha menina é toda delicada, toda princesinha, gosta muito de rosa, por isso que eu acho que ela vai gostar. Esse daqui foi o presente mais caro que eu comprei, gente, confesso. Eu gastei R$109,00 lá na loja da Melissa. Foi um presente mais caro, mas que eu tenho certeza que a menininha vai gostar. Então eu me preparei pra isso, eu juntei o dinheiro pra comprar os presentes. E comprei o que eu acho que vai ser a carinha dela. Pra minha host family, então pro meu host kid, né, o meu menininho, o pai e a mãe, eu comprei a Havaianas, que é um presente super tradicional do Brasil, né, gente? E olha só a sacada que eu tive. Então, pra mãe, eu comprei essa Havaiana aqui, da Mulher Maravilha, super bonita. Então eu comprei essa daqui da Mulher Maravilha. Pro pai, eu comprei essa daqui do Super Homem. E pro meu menininho, eu comprei do Super Homem também. Então eu comprei aí a família de super heróis. Eu sei que na vida real, na vida real, ó, que na realidade a Mulher Maravilha, ela fica com o Batman e não com o Super Homem. Mas eu achei bonitinho, gente. Aí comprei esse kitzinho aqui. Gastei ao todo R$124,00 nas três Havaianas. E não comprei pra menininha, gente, porque só a sandalinha da Melissa que eu comprei pra ela, já vale quase que por essas três aqui. Então, comprei só isso mesmo. E aí, gente, eu fiz aqui um jeitinho brasileiro. Eu precisava comprar um perfume pra mim, da Florata, que é o que eu uso, Flores Secretas, que já tinha acabado e eu queria levar, porque eu amo o cheirinho dele. Aí eu fui no boticário e vi que tinha um kit, uma promoção, que você comprava um kit desse perfume Florata e vinha com dois hidratantes. Aí o que eu pensei? De comprar esse kit, pegar o perfume pra mim e, como eu já tinha um hidratante, dar um hidratante pra minha LCC e um hidratante pra minha Rochman. E foi isso que eu fiz. Então, o kit foi R$118,30. O perfume, é claro, que é o mais caro. Aí, pra minha LCC, eu vou dar esse creminho aqui, da Florata, Flores Secretas. Então, esse creminho aqui, que foi super fofo e já veio nesse kit. Tem muita menina que não leva nada pra LCC, só que, meu, se eu precisar de ajuda lá, eu quero, tipo, ter um bom relacionamento com ela pra que ela me ajude. Então, por isso, tô levando aqui um suborno, né, um presente pra ela. E pra minha Rochman, tô levando esse outro também, do mesmo kit. Então, do mesmo kit de Flores Secretas, que tem um cheiro maravilhoso. Então, é isso, gente. Esses foram os presentes que eu comprei pra minha Rochfamily. Eu gastei ao todo R$374,80, então, um valor considerável. Espero muito que eles gostem, tô levando tudo com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. E de ativar o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Então, é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.